Boa tarde, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aqui. Vou tentar falar com máscara aqui, mas confesso que não é fácil. Gente, primeiro, agradecer mais uma vez aqui a participação de todos vocês. Nós estamos já no quarto encontro, Diálogos sobre Gestão. Como sempre tem falado aqui, uma iniciativa aqui da Secretaria Executiva, do Ministério da Infraestrutura, uma iniciativa aqui da Expoa, para a gente trazer discussões temáticas aqui do nosso ambiente de trabalho, em especial com relação à parte de gestão, a parte orçamentária e financeira, a parte contábil. E a gente já teve a oportunidade de ter palestras brilhantes aqui nesse auditório. Algumas por videoconferência. Na primeira, a gente tratou aqui da LDO, tratamos aqui os aspectos mais que mudaram na legislação. Depois trouxemos uma especialista aqui para falar na questão de aposentadoria, da questão de presidenciária. Fizemos uma sobre a parte da nova lei de licitações e contratos. E hoje estamos trazendo aqui o doutor Sérgio Alcântara, coordenador geral aqui da Expoa, da área de acompanhamento, para a gente falar sobre um tema extremamente relevante e que a gente tenha a oportunidade aqui de dar pistas, de instigar o debate, instigar o conhecimento, instigar que a gente se aprofundem nessa temática, que é o PPA. Então, um tema extremamente forte, extremamente profundo, que são a nossa base do planejamento de longo prazo. Não vou querer antecipar muito, não, deixar o Sérgio aí bem à vontade. Então, assim, é uma oportunidade que a gente vai ter de debater, de trazer esse tema baile, tema que muitas vezes a gente acaba passando despercebido aqui no nosso dia a dia, no nosso operacional. Convido a todos aqui que tenham algum tipo de interesse, tenham algum tipo de tema que queria trazer aqui. Essa aqui é uma oportunidade, tanto de a gente trazer temas sensíveis e importantes para a gente, como a gente também despontar talentos. Muitas vezes o servidor, a pessoa que trabalha aqui no Ministério, está estudando, está fazendo algum tipo de trabalho acadêmico, e ela queira apresentar esse trabalho dele, está aqui um belo espaço para a gente trazer essa temática para a gente discutir. Então, nos procure, saiba que isso aqui é um espaço para todos nós, como eu falei, para a gente debater assuntos importantes e para a gente também mostrar aqui o valor do nosso pessoal. A tendência é que a gente sempre foque aqui que servidores da casa, que o nosso pessoal da casa, que faça aqui essa apresentação. Então, deixo o convite aqui para cada um, na sua área de expertise, na sua área de conhecimento, que queira trazer aqui, compartilhar com a gente, ter essa generosidade de trazer esse tema aqui, o seu conhecimento, para compartilhar. Sempre é muito bem-vindo. Agradeço ao Sérgio Alcântara, que na primeira vez que eu falei, ele de pronto se disponibilizou a fazer essa temática. A ele, a todo o time dele que se envolveu aí nessa apresentação. E já falei demais, não vou tomar muito tempo do Sérgio não aproveitar aqui e deixar ele bem à vontade e que a gente possa ter uma excelente palestra. Obrigado mais uma vez a todo mundo, todos que estão aqui presentes. A gente tentou aqui fazer um ambiente bem espartado, para a gente não ter nenhum problema em ambientes de aglomeração. Todo mundo de máscara. E a gente tem aqui um grande pessoal nos assistindo também, tanto a nossa administração direta como as nossas vinculadas. Então, agradeço a todos que estão presencialmente e virtualmente o acompanhamento. Sérgio, mais uma vez, meu caro, muito obrigado pela sua disponibilidade e deixo contigo aí. Beleza? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade aí. Dar os parabéns também ao Nerius por essa iniciativa. Diálogos de gestão têm tido grandes palestras, grandes esclarecimentos. Espero que eu também contribua com hoje. E o assunto que eu sou entusiasta é o PPA, Plano Plurianual. E vamos falar do PPA na visão do Ministério da Infraestrutura e nos programas temáticos do Ministério da Infraestrutura. Eu vou falar sobre a legislação, a duração, o tipo de monitoramento e, o mais importante, os programas temáticos do Ministério da Infraestrutura. O PPA nasceu na Constituição de 1988. Então, temos no artigo 1.5, a lei que é a iniciativa do nosso, do Poder Executivo, fala ali, ó, o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, o PPA tem que ter, falar de forma regionalizada, as diretrizes objetivas de mestre. Então, ele tem por quatro anos. Na lei de responsabilidade fiscal, que já foi em 2000, ano 2000, ele também cita, no artigo 5º, o PPA, dizendo que a lei orçamentária tem que estar compatível com o PPA, com o Plano Plurianual. A lei de responsabilidade fiscal, após a LRF, o PPA, que a LRF já traz algumas exigências, algumas ordens para fazer a lei orçamentária anual, a gente tem que seguir. Então, o PPA tem, ele trabalha em conjunto com a LRF. Então, vamos falar do PPA 2020-2023. A lei 13.971, ela foi publicada no dia 27 de 12 de 19. Ela tem cinco capítulos, então, eu vou fazer uma abordagem rápida de cada capítulo, o que interessa mais para o Ministério da Infraestrutura, mas, se alguém quiser, a lei, ela é essa 13.971. Capítulo 1, planejamento governamental. O 2, a estrutura do PPA. O capítulo 3, a integração com o orçamento. O capítulo 4, que está na moda, que foi uma novidade nesse PPA, a governança. E o capítulo 5, são disposições gerais. Aqui, no capítulo 1, nós temos a definição do PPA, Plano Plurianual. É o instrumento de planejamento governamental de médio prazo, é de quatro anos. As diretrizes, objetivos e metas. O primeiro PPA foi a Constituição de 1988, mas ele só teve o primeiro PPA em 1991. De 1991 a 1995. Em 1991, o presidente era o Collor, de Melo, saiu em 1992. Depois, o Itamar terminou o mandato. Então, o primeiro PPA. Nós já temos oito. Nós estamos no oitavo PPA. E é interessante ver. O PPA, ele não é igual ao mandato. Ele tem um delay de um ano. E isso é o que eu considero mais importante no PPA. Porque, por ter esse delay, você tem, quando entra um governo, ele tem que seguir o último ano do governo anterior. Então, ele dá uma continuidade, ele bem que amarra um pouquinho. Contanto que, quando começa o PPA, entra um governo, ele é uma renovação no Congresso e tudo, ele reclama muito. Poxa, tem que seguir a doutrina do governo anterior. Aí já sempre tem aquela ideia de tentar... Vamos acabar com o PPA. Mas você não é obrigado a seguir tudo do governo anterior. Mas você é obrigado a seguir continuidade. Então, obras que estão em andamento, para não ter aquela linha de... Ah, é do governo anterior, para tudo, vamos fazer outra coisa. Então, a gente tem que entender o seguinte. Então, vamos aqui dar um exemplo. O PPA 16 e 19, quando o governo atual entrou, o presidente entrou no dia 1º de janeiro de 19, ele ainda teve que seguir o PPA antigo, durante um ano. Em fevereiro, lá no dia 3 de fevereiro, 2 de fevereiro, é que há a renovação do Congresso. Então, o presidente entra no dia 1º de janeiro e o Congresso eleito só entra na primeira sessão do Congresso, que é no dia 2 ou 3 de fevereiro. Então, você já tem que ter uma continuidade. O país não pode ficar parado, esperando. Quando o Congresso assume, aí tem carnaval logo ali e tal. Então, ele segue as doutrinas e ele já recebe a lei orçamentária. Quando há uma transição de governo, a gente ainda consegue alterar a lei orçamentária, pensando já na nova doutrina do novo governo, mesmo que seja reeleição. ele trabalha com o orçamento aprovado, normalmente, com o Congresso anterior, do primeiro ano. Nesse primeiro ano, a gente faz uma avaliação do PPA, que está se terminando, analisa o que está dando certo, o que está dando errado, e já trabalha, é obrigado a montar o próximo PPA para os próximos quatro anos. E aí nós temos, no final de 2019, aprovamos o PPA de 20 a 23. O governo atual vai até 22, podendo ser reeleito para outro mandato, mas, de qualquer forma, a gente depois vai ter que fazer um novo PPA. O PPA é uma lei. Ela é aprovada no Congresso Nacional. Deixa eu passar aqui. Bem, então, o que é que tem, vamos falar do PPA vigente, 20 e 23. O que é que ele tem? No capítulo 1, a palavra governança, oi, desculpe, passei. Aprimoramento da governança, modernização, gestão pública federal. Nós temos no PPA 20 diretrizes. Eu marquei aqui, acho que eu considero de maior atuação e mais importância para o Ministério. A gente tem trabalhado bem na governança, a qualidade do gasto público, o combate à corrupção. Nós temos uma subsecretaria que, transparência, também tem atenção sobre esse assunto. Ampliação do investimento privado em infraestrutura e redução da insegurança jurídica. Nós temos a sorte, o ministro, ele trabalhava na PPA, é um grande especialista na parte de concessões, e ele tem feito uma grande diferença nessa parte de concessão, de melhorias na insegurança jurídica. Era um grande ponto que a gente não estava tendo sucesso nas concessões. e hoje o ministério é referência até mundial nesse assunto. Provimento da infraestrutura e sua manutenção. Então, a manutenção também, a gente vê o DENIT, mais da metade do orçamento do DENIT é para manter tanto as rodovias como as hidrovias, nós gastamos mais da metade do orçamento do DENIT na manutenção. Não adianta você fazer nada novo se você não manter o que tem. O capítulo 2 sobre a estrutura, o PPA, ele tem que refletir a política pública e orientar a atuação governamental. Ele tem quatro anexos. O anexo 1 é o programa finalístico. Nosso ministério, nós temos três programas finalísticos. Quando eu for detalhar um ponto mais na frente, eu vou falar desses três programas finalísticos. O programa de gestão, que é mais ou menos a parte de... que o ministério, por exemplo, o PNL, o Plano Nacional Logístico, ele está no de gestão. uma parte mais de planejamento nosso. Os investimentos plurianuais prioritários. O Ministério da Infraestrutura é o que tem mais. Ele tem 13 empreendimentos prioritários. Até apareceu uma quantidade maior. Eles falam condicionados, mas esses a gente não considera. E temos os investimentos plurianuais de empresas estatais. No final, eu estou falando rápido para dar um... para dar depois de tempo para vocês fazerem alguns questionamentos. No capítulo 3, integração com o orçamento da União. Então, serão expressos em leis orçamentárias anuais e leis de créditos adicionais. Cada ação orçamentária... Porque o pessoal confunde. Ah, todas as ações têm que estar no PPA. Não. As ações têm que estar vinculadas a um programa do PPA. As ações prioritárias que podem ter exigência de destinação orçamentária, aí tem que estar no anexo 3, que toda vez a SOF fala, vocês têm que, esses três empreendimentos, você tem que botar recursos, você se comprometeu a colocar recursos anualmente. O capítulo 4 é sobre a avaliação do PPA. A gente... Monitoramento do PPA. Esse monitoramento é feito no meio do ano e no final do ano. Então, a gente faz uma análise de como está a execução até o meio do ano e tem também a análise de cada ano quando ele se conclui. Certo? Essa novidade no capítulo 4 sobre a governança. Foi criado um conselho chamado CEMAP, Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Esse conselho é comandado pela Casa Fivil, Ministério da Economia, pelos secretários executivos e eles escolhem entre toda a esplanada algumas ações orçamentárias para fazer o monitoramento. É um monitoramento durante um ano todo. Esse ano, eles escolheram a 219Z, que é uma ação orçamentária da manutenção. Então, a gente já fez várias reuniões, eles estão pedindo o detalhamento de toda a ação. Então, por exemplo, esse ano, esse conselho escolheu as ações da COVID, do Ministério da Educação ou da Saúde, escolheu a parte de uma do Ministério da Justiça e a nossa e a nossa ação também foi premiada na manutenção. E a gente tem a satisfação, o DENIT, ele tem o PNMR, que é o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, que faz todo o estudo da manutenção da malha a parte da DPP lá do DENIT, que é Diretoria de Planejamento de Pesquisa. Então, esse estudo levanta a situação da malha, levanta por onde passa a safra, levanta por onde tem o maior desgaste da malha e ele direciona, então, ele tem um trabalho de assim, quanto é que eu preciso para manter a malha? Aí vem um número, ele primeiro analisa quanto precisa. Aí vem um número de 8, 10 bilhões. Aí, depois ele recebe a notícia que tem muito menos do que aquilo, aí ele faz um novo estudo dizendo com o que eu tenho, o que é que eu vou fazer para manter melhor a malha? Então, aí é um estudo muito bacana que a gente tem conseguido com, nesses últimos anos, a gente tem tido uma restrição orçamentária, acho que muito em função da pandemia, então, a gente precisa de 10, estamos recebendo 5, 4, e estamos conseguindo manter a malha uma satisfação boa, e batendo recorde de safra, de transporte. O ano passado foi o recorde da safra agrícola, e ninguém reclamou sobre, a gente não viu o campeão da estrada, entendeu? Aqueles treinos, aqueles atolos, cheios de atoleiros e tudo, então, teve um sucesso no nosso transporte. É claro que a gente precisaria mais, mas, com o que teve, foi assim, o resultado, conseguiu deixar ela numa malha, numa situação muito boa ainda. Então, aqui tem, só para essa apresentação, no link, eu pedi para anexar, então, todos vocês vão ter acesso, vai ter meu telefone, vocês podem conversar, eu estou dando, assim, só um, tipo um spoiler da situação do PPA, porque eu defendo muito o PPA, eu acho que a gente, tendo um planejamento de 4 anos, e com esse delay, a gente consegue ter continuidade e resultados bons, principalmente na parte de infraestrutura. O capítulo 5 são disposições gerais, sobre alterações do PPA. Nós já passamos sobre a primeira revisão do PPA, nós fizemos só um ajuste no indicador, que a gente vai falar daqui a pouco, mas, basicamente, quando fala por ato próprio, lá no Ministério da Economia, ele pode, a gente faz a solicitação, há uma análise, alterar um valor de algum programa, sempre tem, você vai duplicar, aplicação da BR-101. Você contratou mais coisas, você pode ir lá alterar o programa, aumentando o valor do empreendimento. Metas, excluir. Então, aqui, esse quadro, eu acho interessante, você ver a estrutura, como é que é. Então, tem os eixos de estratégia e as diretrizes, eu te falei, são 20 diretrizes, os programas finalísticos, que a gente vai falar daqui a pouco, cada programa finalístico vai ter um objetivo, uma meta, e eles têm indicadores que analisam o programa finalístico. A gente tem uma análise, no meio do ano e no final, dos resultados que a gente lança quando fecha o PPA, nós temos um sistema chamado CIOPE, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, devia ser CIPO, mas o nome é Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, mas a sigla é CIOPE, que a gente, quando está fechando com a equipe técnica, a gente recebe alguns referenciais da Secretaria de Orçamento Federal, e a gente faz o planejamento de quatro anos, o que é interessante para o Ministério, junto com as áreas. É claro que há muita interferência, principalmente, ultimamente, nós temos as emendas impositivas e o Congresso tem a liberdade de colocar em alguns impedimentos que, para a gente, não é estratégico. mas a gente tem trabalhado junto ao Congresso para que eles entendam e investindo naqueles programas estratégicos, a gente vai ter uma melhor logística, a gente vai ter ganhos de competitividade e vai melhorar mais satisfação do cliente em vez de você botar, mas isso é um trabalho que a gente, que o Ministério está fazendo junto ao Congresso. esse aqui também eu gosto desse slide porque ele mostra aqui esse PPA ele simplificou muito. Antigamente, cada programa temado, programa terrestre, o que é o programa terrestre? É rodovia e ferrovia. Nesse PPA agora, é programa terrestre e trânsito. Então, o Denatran ele veio para o Ministério da Infraestrutura e hoje nós temos no programa terrestre que eu vou falar detalhes aí na frente, rodovias, ferrovias e o trânsito. Então, se você tem ação orçamentária, a ação orçamentária não faz parte do PPA. cada ação orçamentária ela tem que estar vinculada ao programa. Ela não é do PPA. O que faz parte do PPA está nessa cor aqui, sei lá, um cotelho aí. Então, o PPA tem os programas que ele faz a integração, cada programa tem só um objetivo, esse PPA novo simplificou por causa disso. Antigamente, você, o PPA antigo, 16, 19, ele tinha um objetivo de construção rodoviária, ele tinha um outro objetivo, manutenção rodoviária, outro, entendeu? Hoje não, você tem um para que ele tem que dar a melhoria do sistema como um todo e ele é medido no resultado. Indicadores que medem o resultado e as metas. Esse PPA também, ele está vinculado muito ao INDES, que no final do ano ele botou diretrizes para cinco eixos. entre os cinco eixos tem o da infraestrutura. Eu coloquei aqui do lado que é fomentar o desenvolvimento integrado da infraestrutura com foco no ganho da competitividade, na melhoria da qualidade de vida, assegurando a sustentabilidade ambiental e propiciando a integração nacional e internacional. e o nosso PPA a nossas ações aqui no Ministério estão muito integradas nessa ação da INDES. Então, vamos falar agora dos programas temáticos do MINFRE. Como é que a gente planejou os três programas temáticos? para você botar o planejamento dos quatro anos a gente tem que ver o seguinte a gente consultou a gente verificou viu tudo que o ministro a equipe o gabinete do ministro está planejando para os quatro anos e nós vimos o seguinte até discurso do ministro que esses quatro anos só que o ministro fala pensando os quatro anos do governo 19 a 22 e o PPA tem que fazer de 20 a 23 então a gente faz o ajuste então ele falou um novo ciclo de investimento e baseado em quatro pilares transferência de ativos para iniciativa privada com as concessões hoje a nossa equipe de concessões se destaca que eles estão analisando então nossos leilões tem tido sucesso nós temos também a parte de garantias da legislação está tendo ajustes e tendo sucesso em ferrovias que a gente não conseguia há mais de 20 anos fazer uma concessão de ferrovia nós estamos tendo sucesso conclusão de obras inacabadas manutenção do patrimônio também teve um relatório da CGU que apontou 14 mil obras inacabadas então tinha uma ideia de todo mundo queria começar a obra e pela metade parava o ministério da infraestrutura antes até do primeiro ano do governo aqui ele levantou e deu continuidade pelas obras em fase de acabamento acima de 50 60% e está inaugurando todas essas obras inacabadas e a manutenção como eu já falei tem esse novo o PNMR que também consegue otimizar a utilização de recursos e resolução de problemas de passado principalmente ligado à legislação e também a gente implantou o planejamento estratégico aqui no ministério desde 2019 primeiro ano do governo nós implantamos o planejamento estratégico então isso aqui serviu já como base para a gente fazer o planejamento de 20 a 23 outro ponto são estudos teve um tempo que o ministério não investia em estudos mas agora a gente conseguiu colher muitos muitos resultados com esses estudos nós tivemos a política nacional transportes que tem dois livros nós temos o PAN que foi feito em 2018 que é o plano aeroviário nacional um planejamento também por 30 e poucos anos nós temos o plano hidroviário estratégico também um grande planejamento e em 2018 e até hoje nós estamos continuando com corredores logísticos estratégicos aqui a gente sabe o caminho da soja o caminho do minério o caminho dos combustíveis você sabendo por onde vai a nossa colheita por onde vai nosso transporte você pode conseguir direcionar recursos para aqueles empreendimentos que dê a melhor eficiência logística no transporte e também avaliação política pública no transporte segurança de rodovias federais então também veio a parte do denatran para o próximo PPA eu quis falar aqui porque a gente já está já no já começa a pensar no próximo PPA a EPL com a SFPP a Secretaria de Fomento e Políticas Públicas estão desenvolvendo o Plano Nacional Logística né esse Plano Nacional Logística tem a parte estratégica e o que é que vai fazer e como fazer então ele vai servir e até a nossa equipe do PPA também quer participar desse planejamento já está participando né o ministro lançou esse Plano Nacional Logística e vai ser também uma ferramenta muito importante para o planejamento do PPA esse PNL a ideia ele fazer o planejamento até 2035 então você tem um plano a longo prazo e o PPA é a 4 anos então você tem que ter um olho no presente que está sendo executado com a visão de futuro do que é estratégico para fazer o futuro então vamos ao primeiro programa do PPA ligado ao Ministério da Infraestrutura o programa 3004 da aviação civil né ele é os objetivos na discussão que a gente fez lá na Inap ele ficou bem aberto né então o objetivo do programa aviação civil é incrementar a eficiência a segurança e a qualidade da aviação civil cada programa tem um indicador esse indicador a gente vai balizar ano a ano o que é que a gente pretende ter então foi um estudo também um estudo que eu acho que a gente no início dizia poxa como é que eu vou ter um indicador só para aviação civil aí a equipe falava assim ó você não tem um indicador de inflação que pega o que pega a cesta básica pega quando você gasta de combustível pega escola tal faz um mix e sai um número então é mais ou menos isso você tem alguns indicadores que a gente escolhe faz um mix e escolhe aí cada indicador desse a gente faz um um planejamento de melhoria e e define uma meta então esse PPA ele pensa muito no resultado temos o aquaviário que também tem a mesma coisa promover eficiência a qualidade de segurança no sistema de transporte aquaviário aumentando sua disponibilidade e competitividade o do transporte terrestre e trânsito promover eficiência do sistema de transporte terrestre e trânsito assim o objetivo ficou bem aberto bem aberto e cada um com seu indicador então vamos para eles quando a gente foi definir o indicador o nosso planejamento estratégico também estava definindo seus indicadores só que o planejamento estratégico tem um indicador só que ainda está em elaboração o planejamento estratégico como um todo o nosso planejamento estratégico é a gente ser sair para melhor logística da América Latina esse é o planejamento estratégico no PPA existe que cada programa tem o seu indicador separado então a gente não pode usar o mesmo indicador do planejamento estratégico mas a gente pode usar as referências do planejamento estratégico no planejamento estratégico nós temos três referências que é a competitividade a segurança e a satisfação então a gente quer tudo que você investir na aviação civil no transporte terrestre ou no aquaviário você tem que se preocupar com esses três pontos né competitividade satisfação e segurança bem aviação civil e outra coisa a gente pegou indicadores existentes no PAN que o plano era viagem nacional então o primeiro que estava vinculado à competitividade é o índice de desenvolvimento da rede aeroportuária o que é vinculado à satisfação tem esse índice lá de satisfação geral do passageiro e a segurança índice da segurança da aviação civil a meta era 0687 infelizmente é o único indicador que a gente ficou bem abaixo porque a pandemia atingiu de cheio a aviação civil nós tivemos a redução em 2020 de 56% no número de voos parou acabou o turismo acabou aquelas férias que a gente viajava de avião então realmente a pandemia pegou de cheio e aqui tem um quadro que demonstra em 2019 mês a mês o número de voos e aqui em 20 o número de voos então está tendo uma recuperação tá ainda está um pouco longe mas está se aproximando então o indicador está refletindo realmente o que aconteceu com a aviação civil né então a gente pode depois rever esse indicador mas ele é um indicador que refletiu entre os nossos modais foi o que mais foi afetado pela pandemia mas eu queria também dizer que quando a gente faz os resultados intermediários a gente analisa em 22 nós tivemos grandes avanços na aviação civil nós já fizemos a sexta rodada de concessão de aeroportos 22 aeroportos né então vai trazer grandes investimentos em torno de 6 bilhões nos 30 anos e tem uma outorga já de 3,3 bilhões o sistema de concessão de aeroportos foi evoluindo antes a gente fazia concessão com o aeroporto com o outro depois foi decidido em fazer em blocos você fazendo com o aeroporto bem rentável com o outro que é você tem que não só comer o filé mas comer um ossinho e mais no geral foi um grande sucesso né nós conseguimos conceder Curitiba Foz do Iguaçu Londrina ó o primeiro bloco sul foi Curitiba Foz do Iguaçu Londrina outro de Curitiba Navegante Joinville Pelotas Uruguaiana e Bagé uma empresa CCR Manaus Tabatinga Tefé Porto Velho Rio Branco Cruzeiro do Sul Boa Vista em Roraima essa empresa é francesa pagou 420 milhões de outorna e no bloco central Goiânia Palma São Luís Imperatriz Teresina Petrolina 8,14 bilhões então nós tivemos bons resultados nas concessões entendeu então a gente quer que a iniciativa privada invista que a gente não tem recurso e que também faça uma boa gestão desses aeroportos teve adequação e a gente constrói nos aeroportos pequenos vamos lá também fazer e fizemos a pista principal de Congonhas reformamos a pista dando um sistema de um pavimento novo que vai reduzir ele aumenta muita segurança ele não deixa aquaplanagem aquele aquele acidente que teve lá infelizmente hoje com esse sistema de pista ele teria muito mais aderência que não teria aquaplanagem que está chovendo muito naquele acidente fizemos também o aeroporto de reaparelhamento de reforma Cascavel Santa Maria e Orishmini lá no Pará para 2022 e 2023 a gente está esperando aqui a sétima rodada o ministro quer fazer em 2022 com 16 aeroportos nós temos o de Belém Santarém Barabá Carajás Altameira e Macapá o bloco Rio Janeiro e Minas o aeroporto Santos Dumont Jacarepaguá Uberlândia Montes Claros e Uberaba e tem o bloco São Paulo que é o Congonhas Campo de Marte Corumbá e Ponta Porã então a gente está pretendendo conceder o ano que vem esses aeroportos e tem também aqui a parte da Infraero as primeiras concessões Guarulhos Brasília Galeão e Confins nesses quatro aeroportos 49% ele pertence a Infraero e 51% a concessionária hoje em dia a gente já abandonou esse sistema a empresa que ganhar o aeroporto ela leva o aeroporto não vai ter essa participação porque o que é que aconteceu na verdade eles tiraram todos os funcionários da Infraero e tomaram conta do aeroporto porque eles têm 51% então a ideia é a gente hoje no de Brasília 49% das ações é da Infraero e 51% da empresa que manda quem tem 51% é um voto que decide então a gente vai também fazer a alienação desses quatro aeroportos vamos agora para o indicador do transporte aquaviário esse indicador aqui como a gente está usando só indicadores existentes a gente pediu a eles fizessem a mesma linha né competitividade satisfação e segurança os indicadores de segurança eles estavam em desenvolvimento não tinham uma série histórica todos esses indicadores que a gente mostra aqui eu coloquei que eles são como é que se diz já tem mais de 10 anos se você procurar você vai achar uma série histórica deles de 10 anos então você tendo uma linha de 10 anos você sabe como é que ele se comportou e você pode definir metas ousadas para melhorar ele né então o que acontece competitividade esses quatro aqui aliás todos esses indicadores eles são da ANTAC né agência de transporte aquaviário que ele no site dele tem uns indicadores muito bem representados vocês podem pesquisar então o que é que a gente fez competitividade você pega os quatro primeiros são quantidades movimentadas então tem a parte de carga de instalações tem a parte de cabotagem de longo curso e de navegação interior então cada indicador desse 025 entra na competitividade foi definido um peso de 0,70 então competitividade é melhor do que assim um peso maior do que a satisfação isso foi conversado com técnicos que trabalham no setor a parte de satisfação a gente usou indicadores de tempo tempo médio de atrecação de contêiner de soja de minério de ferro de petróleo bruto faz também a média tem a série histórica de cada um e você diz eu quero melhorar o navio demora 36 horas para atracar vamos jogar para 35 vamos jogar para 34 então há um ganho relativo o que estava previsto em 20 era 2,04 a metodologia seria outra palestra aqui então por isso eu vou e a gente já atingiu a meta que seria para 2022 21 quase 22 porque esse ano vocês viram em 20 nós batemos alguns portos com o recorde de transporte e também a gente ganhou muito em eficiência no tempo de atracação então a gente teve esses dois ganhos e conseguiu transportar a maior safra de soja e então teve um ganho fantástico com relação aos destaques de 20 e 21 fizemos até 8 leilões não entra 19 o ministro fez vários leilões aqui são só esses leilões entre 20 e até o momento 21 ainda tem outros previstos para o ano então no Porto Mucuripe Terminal Porto Santos dois terminais Porto Maceió Aratu dois terminais e a gente vê que o pessoal a gente tinha terminais que estavam ociosos ou com pouca eficiência quando entra lá a iniciativa eles dão aquela aquele incremento né que tem dado bons resultados fizemos fizemos também a parte da dragagem de Santos terminamos e a dragagem de Rio Grande também é importante frisar estamos investindo na manutenção de hidrovias isso aqui já é equipe do DENIT que tem equipe que faz contrata e monitora nós fizemos a manutenção de hidrovias no Madeira Amazonas São Francisco Paraná Paraguai Parnaíba e da Hidrovia do Sul para 22 e 23 nós temos também oito leilões previstos é contando e no Porto de Santos está previsto o maior leilão dos últimos 15 anos com a previsão de 1,4 bilhão é um terminal de combustível líquido são dois terminais temos também aqui o terminal de Maceió Bucuripe temos essas obras aí temos também então previsto a desestatização da Codesa e manter a manutenção fazer a manutenção das hidrovias o nosso último programa finalístico o programa temático é o terrestre e trânsito esse programa eu no PPA eu queria sempre a divisão entre rodovias e ferrovias como o trânsito veio para o nosso setor a minha proposta era rodovias e trânsito e ferrovias em outro outro programa mas perdi a equipe até eu acho até se vocês gostarem do primeiro ano do próximo governo a gente tem mandado 30 pessoas 40 pessoas até o pessoal quem comanda quem é o PPA é o Ministério da Economia né ele até disse pô vocês estão mandando gente demais mas é importante essa participação no Ministério porque a gente discutindo consegue ideias então eu acho assim esses indicadores a gente pode melhorar e a a crítica que eu tenho é porque você tem aqui a evolução da malha rodoviária percentual da malha coberta por manutenção que é um carro-chefe nosso quilômetro de rodovia concedida velocidade média do ferroviário carga transportada do ferroviário eficiência energética morte no trânsito esse aqui é do IDENATRAN já ligado a segurança número de acidente rodoviário então você tem 15 indicadores que você tem que fazer a miscelânea para dar o resultado final do indicador nesse ano a meta era 2,01 nós tivemos menos morte do trânsito o pessoal viajou menos e tudo nós tivemos mais carga transportada então ele foi foi muito bom o resultado muito bom então o que já foi feito né destaque a 101 Alagoas a parte 101 Bahia eu botei no ordem né de BR mas tem destaque aqui por exemplo a 163 né o ministro conseguiu tirar aqueles atoleiros o cara ficava um mês parado no atoleiro ele conseguiu né com o DENIT com o exército com alguns contratos então a 163 que é o nosso corredor de soja conseguiu fazer uma obra que estava vários anos mais de 20 anos todo mundo reclamando dormindo um mês né os caminhões eram depósitos de soja porque esse cara ficava parado um mês esperando parar de chover tal um trator puxar ele para ele sair dos atoleiros então eu vou deixar essas obras que foram destaques ainda tem mais basicamente essas primeiras todas essas que eu falei aqui no slide anterior e essa são as 13 que estão no anexo 3 do PPA então sempre há uma exigência de alocação de recursos nessas 13 tem aqui a última quando é EF é a ferrovia a ferrovia FIOL a gente concedeu ela no final do ano mas já está bem avançada a execução da obra fora do PPA os grandes destaques eu coloco aqui a 163 parar e só de custos operacionais já teve uma redução de 13% que você conseguiu o cara não parar na cotoleira então o frete caiu e tem uma redução um ganho do custo logístico para o país a gente é primeiro mundo no agronegócio e terceiro mundo no transporte isso está mudando estamos conseguindo isso e um detalhe muito importante entrega de ponte ponte ela consome muito orçamento a ponte ela é muito cara você faz 30 quilômetros 40 quilômetros de uma rodovia para fazer 500 metros de uma ponte mas na linha do ministro ele disse vou investir nas pontes e está recolhendo conseguindo a ponte de Abumão para quem conhece essa ponte demorou mais de 20 anos para construir o Acre não tinha uma ligação rodoviária ele tinha pela 319 até a Amazônia que nunca conseguiu terminar uma obra difícil e para baixo ela descia na 364 e chegava em Abumão era uma balsa o caminhão para transportar essa balsa ele pagava de pedaço 195 reais para passar na balsa quando ele dava sorte ele gastava só 3 horas se a balsa estivesse vazia ele conseguia se você estava lá na boca da balsa chegou uma ambulância chegou um caminhão carregando combustível você ia para trás na fila então era assim quando o rio secava a balsa parava então o Acre ficava sem sem abastecimento então tudo lá no Acre era muito caro porque tinha esse problema dessa ponte hoje você passa ela em 5 minutos entendeu? foi inaugurada agora e ainda foi feita um complemento do projeto inicial para evitar alagamento então ela continuou mais alta um pouco porque viram que o projeto poderia ter alagamento se houvesse a cheia e esses anos lá no rio lá na Amazônia está tendo recorde de cheias estão acompanhando aí estão vendo a Santa Filomena também a ponte entre o Piauí e o Maranhão o pessoal fez a maior festa então e a ponte do Guaíba terceira ponte ainda tem um pedaço para concluir mas ela já está liberada para o tráfego trânsito teve a concessão de um texto da 101 Santa Catarina manutenção que todo ano a gente mantém mais de 56 mil quilômetros de rodovias federais e sendo 6.3 trechos não pavimentados na parte ferroviária a renovação da malha paulista e tem aqui autorização das renovações antecipadas da Carajás estrada Vitória Minas o que aconteceu aí o pessoal pergunta por que estão renovando uma concessão essas concessões ferroviárias iam acabar em 2028 certo só que já há muito tempo a gente não tem nenhum investimento previsto nessa concessão e ela ao longo dos tempos elas foram perdendo a competitividade então a gente teve que investir o modal ferroviário para tirar o caminhão da estrada então a ideia foi o seguinte vamos renovar a sua concessão você vai fazer as obras estruturantes importantes eu vou te dar um prazo maior mas você vai antecipar essas obras então foi isso que foi feito para que o modal ferroviário não morra não perca competitividade que estava perdendo então essas renovações ela ela saiu de 2028 para 2058 mais 30 anos mas com um monte de obra para que os trens sejam eficientes no transporte da carga pesada a gente tem que tirar a soja do caminhão né esse ano também vai entrar em operação já começou a operação da ferrovia norte-sul também demorou muito tempo a gente acabou concedeu ano passado a rumo ganhou e você vai tirar muito caminhão de soja vai conseguir levar tanto para Itaqui a soja como também ela vai ter a ligação lá até o porto Santos então você vai sair do porto de Santos pode ir pela ferrovia levando até o porto de Itaqui que é o melhor porto de calado do Brasil e a eficiência logística a gente vai ter muito ganho nisso opa vou seguir um passo com a vinda do Denatran né então o Denatran também é um diferencial aqui no ministério a gente tem conseguido ganhos né carteira de motorista a eu queria deixar essa notícia aqui do dia 4 de janeiro eles publicaram a agenda regulatória do Denatran BN2122 impacto no resultado regulatório de cada norma editada a ideia é simplificar ser direto chegar normas que melhorem principalmente a parte de a gente ainda tem um número grande de mortes então a gente tem vocês veem que tem chega às normas e a ideia é simplificar certo para 2223 ainda temos uma carteira muito grande de leilões certo não vou entrar no detalhe mas a 381 Minas ela vai ser leiloada com um pedaço da 262 Espírito Santo Minas Espírito Santo temos aqui a parte de investimentos federais obras nossas também as renovações das outras malhas a malha ferroviária ela é toda concedida toda concedida e hoje nós estamos assim ajustando um problema que tinha no passado que era o direito de passagem que não tinha o cara que tinha uma malha outro trem de outra não podia entrar na sua malha então está tendo o direito de passagem ele pede requisição nos horários vagos a outra tem que ceder e você paga esse direito de passagem para não ficar tendo transbordo de carga antes uma carga vinha no trem parava num ponto tinha que ir para outro aí perder eficiência total do transporte ferroviário gostaria de deixar aqui o que o ministro falou o Brasil vai entrar em uma nova era no que diz respeito a logística em função daquilo que está sendo projetado agora está sendo projetado e executado aqui minha carreira sou especialista em infraestrutura sou da carreira de analista especialista uma carreira de técnicos e entrou em 2008 e a gente eu tenho orgulho dessa carreira e então agradecer aos colegas eles pediram para eu fazer uma frase não vou ler mas está na apresentação eu acho também gosto muito do PPA e vou abrir aqui para alguns questionamentos né mas já de antemão eu agradeço a vocês vou agradecer também minha família pediu meu filho meu filho Pedro Paulo Gabriela minha esposa Carla minha mãe Maria Olímpia família Lemos família Alcum ponto e agradeço a vocês a presença e espero que vocês gostem de participar do PPA eu acho que é uma linha de planejamento muito importante que eu acho que tem que continuar e está continuando eu também agradecer a equipe do Ministério da Economia a gente tem uma grande relação e há sempre uma troca de experiências de contato que a gente tem acho que com essa esse intercâmbio e o Ministério né o Ministério minha equipe que eu trabalho é uma equipe pequena mas também muito eficiente a Expoa também e eu sou muito satisfeito de fazer parte desse time que tem mostrado resultados trabalhado muito mas a gente tem graças a Deus conseguido bons resultados muito obrigado abro aqui alguém quiser fazer algum questionamento está aberto aqui pelo site ou pela internet tem lá meu contato podem mandar questionamentos que eu garanto que eu minha equipe a coordenação geral de acompanhamento e avaliação a gente vai dar o esclarecimento a quem solicitar algum questionamento então eu agradeço boa tarde Renato Pintosa Dantac só por uma questão de curiosidade se não tiver resposta também não tem nenhum problema mas quando eu vi a questão da manutenção das hidrovias eu fiquei curioso se o DENIT que eu imagino que está a partir dele toda essa iniciativa tem uma prioridade entre derrocagem balizamento ou dragagem das hidrovias cada uma tem uma prioridade então só para saber se existe uma padronização se avalia individualmente cada hidrovia se isso já está estabelecido no programa olha o DENIT ele executou a dragagem do madeira realmente com dragagem a gente tem tido dificuldades orçamentárias então o DENIT ele atua muito na parte dos IP4 que é a instalação portuária pública do pequeno porte são portinhos na Amazônia no Pará ele atua na sinalização né e na parte de dragagem a gente ainda tem a gente tem projetos né até o Maurício está aqui do DENIT mas os recursos realmente tem projetos de fazer fizemos a do madeira foi um sucesso o ganho logístico de transporte foi muito bom então a gente tem um convênio lá da dragagem do Tietê que na é porque a hidrovia do Tietê ainda é do ali no governo de São Paulo né a nova vai andava mas a ideia lá também é fazer essa dragagem é uma obra a gente tem um projeto que o DENIT está fazendo sobre o Pedraldo Lourenço que são 40 quilômetros de pedra que você vai criar um leito de navegação hoje a navegação durante 6 7 até 8 meses durante o ano mas se e 5 meses sem navegar então a hidrovia do Tocantins ela se a gente conseguir fazer ela vai ficar navegável o ano todo aí vai ser um ganho logístico muito grande porque hoje o grande problema é as empresas que fazem o transporte hidroviário lá na hidrovia do Tocantins lá no Pedral Lourenço fizer clama que ficam 5 meses parado na época da seca e só trabalham 7 meses então se torna um pouco inviável mas tem vários trabalhos ligados a tanta derrocamento a dragagem a sinalização falta mais um pouquinho de recursos mas eu acho que o país está vendo isso os ganhos logísticos que vai ter boa tarde tudo bom Sérgio primeiro agradecer pela apresentação também faço parte da carreira sou analista de infraestrutura e vou te dizer assim a apresentação foi muito esclarecedora no sentido de que eu estou há muito tempo no setor portuário e tinha uma visão de que era o PP era muito voltado para orçamento público não voltado a essa questão de iniciativas privadas e eu queria entender como que funciona porque eu sei que o investimento privado nós somos muito mais reativos e a gente tem que estar diante de um risco de por exemplo não se concretizar uma renovação não acontecer por diversos fatores um leilão não ter um sucesso e aí eu queria saber se no PPA há alguma governança desse risco olha a gente está dentro aí considerando investimentos privados então a gente tem que aí ir um pouco mais além tratar dos riscos inerentes do investimento privado em si eu trabalho na parte de renovações contratuais no setor portuário e a gente sofre muito porque nós estamos muito no bastidor e às vezes a gente acaba que uma renovação não dá certo e aí a gente tem que ir para uma licitação e às vezes se isso está exposto num PPA olha a gente tem uma renovação mas pode ser que a renovação não dê certo e aí o que acontece como é que se trabalha no PPA esse risco inerente ao investimento privado obrigado o PPA ele sinaliza uma das diretrizes é o investimento privado mas na verdade ele não tem esse poder de entrar e nem deve ter a garantia que a gente faz é assim é que haja continuidade entre um governo e outro e que haja um planejamento a médio e longo prazo então o que é que tem acontecido a SFPP que coordena essa parte de concessão tem visto os insucessos e corrigidos né tornar uma coisa que o PPA às vezes consegue fazer é o seguinte por exemplo a gente tem investimentos na BR381 Minas se a gente não investir há perigo de fazer uma concessão que tem um insucesso entendeu então a gente é tipo assim você tem que pegar sua casa e você vai alugar repinta a casa você ajeita a instalação elétrica a instalação hidráulica o cara que vai alugar vai ligar uma luz queima ou está queimada ele já não vai querer ou já vai já vai tirar o encanto tá assim o PPA ele escuta muito mais e a gente tenta direcionar os investimentos então a partir de concessão que hoje é o carro-chefe a gente está com limitações orçamentárias então vamos buscar iniciativa privada oferecendo incentivos então assim é interessante até depois eu conversar ver sua área o que é que uma lei o que é que um planejamento de quatro anos pode melhorar na garantia das suas concessões o que é que está dando problema numa concessão de um terminal que uma lei do PPA garantindo ele está previsto um incentivo naqueles quatro anos o que é que pode melhorar na garantia de ter a concessão então é isso é um trabalho em conjunto agora o trabalho da concessão está sendo muito bem feito para essa equipe aqui da SFPP EPL também que participa nós temos uma equipe muito boa e está dentro todas as concessões que eu vi até o momento deram sucesso obrigado Sérgio boa tarde a gente tem uma pergunta aqui no chat também o Robert Wagner está perguntando sobre a malha ferroviária em especial aos trens de passageiros nós temos nós temos análise sobre trem de passageiros até que tem também aqui em Brasília um estudo que você leva trazer lá de acho que é Formosa para cá mas realmente o trem de passageiros hoje que a gente tem dado visto assim é mais o trem turístico porque as cidades que tem já o trem de passageiros Rio de Janeiro São Paulo as grandes cidades que estão investindo também no metrô mas a nossa linha é mais o transporte de carga apesar de estar previsto né agora para isso não adianta você você tem que ter o retorno né então você colocar um trem de passageiros nós temos trem turístico né mas tem passareiro longe de grandes centros ele 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 perde muito para o transporte rodoviário né para o ônibus ele perde muito mas eu acho que com esse incentivo que está sendo dado com a modernização da nossa malha ferroviária tudo uma coisa chama a outra entendeu na hora que você tiver um trem de carga eficiente e abenço lotes que você pode encaixar trem de passageiros eu fui na na Europa eu vi e agora a Europa ainda tinha até trem só de carga e trem só de passageiros mas é quando a gente conseguir a eficiência do ferroviário que a gente está buscando essa direito de passagem com essa eficiência com essas obras das renovações que vão ter você o próprio investidor pode ver olha oportunidade de ter o trem passageiro eu já vi trabalhos até muito bons ligados a trem passageiro né que isso eu acho que a médio prazo tem tem espaço e ganhos né aqui em Brasília mesmo acho que vai ter ganho você vir de Formosa pra cá ali na paranda ali na roda ferroviária e depois fazendo a integração com o trem ou com o ônibus você vai ter um ganho vai tirar muita gente do nosso transporte coletivo que está muito carregado né eu acho que tem possibilidade o ministério tem na SNTT uma equipe que tem trabalhado nessa parte de trem de passageiros se ele quiser procurar é interessante tem vários projetos eu não eu 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 vi alguns mas seria a médio prazo não dentro do PPA nesse PPA não está previsto né assim mas como tá ali melhorar a eficiência pode ser que se vier um projeto bom aprovado aqui pela equipe técnica do ministério em conjunto com as áreas ele pode ter viabilidade sim viabilidade sim Sérgio muito obrigado é só essa pergunta no chat mesmo a gente teve um pico de 64 pessoas assistindo uma média de 52 mantendo até aqui até o final e tirando essa pergunta foram muitos elogios é muita gente parabenizando agradecer a iniciativa tenho certeza que foi muito proveitoso para todos tanto quem está assistindo online quanto o nosso público aqui presencial que a gente tentou manter não muito alto para manter o afastamento também agradeço a presença de todos e agradeço principalmente a aula que recebemos aqui de você obrigado muito obrigado a vocês boa tarde e aí Obrigado.